Oi, oi gente! Hoje eu vim ensinar pra vocês como que eu faço as minhas etiquetas de tecido. As etiquetas que eu uso nas minhas necessaires e nas minhas bolsas. Eu tô usando aqui o programa Microsoft Publisher. Ele é bem parecido com o Word. Inclusive, ele é do pacote do Word, tá? Eu tô aqui na minha página inicial. Eu já escolhi aqui o tamanho da minha folha, que é a A4. Eu vou clicar aqui em Inserir, Formas, e vou escolher a minha ferramenta retângulo. Clico, seguro e arrasto. Agora eu venho aqui no meu canto direito, vou já escolher o tamanho que eu quero da minha etiqueta. Vou colocar aqui 1,5 de altura por 5 de largura. Então, a minha etiqueta vai ter 1,5 por 5 centímetros. Venho aqui em Preenchimento da Forma e vou escolher a cor preta. Vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. Se quiser fazer um pouco de cada cor também, fique à vontade. Eu vou fazer só no preto, porque eu uso muito as etiquetas pretas. Então, eu vou fazer só no preto, mas vocês podem fazer assim também, tá? Venho aqui em Inserir novamente, Desenhar caixa de texto. Clico, seguro e arrasto. E vou colocar aqui o que eu quero na minha etiqueta. Vou escrever Pupen Design, que é a minha marca. Clico, seguro e arrasto para selecionar tudo e vou mudar a minha fonte aqui. Eu já sei a fonte que eu vou usar, que é a Helvética. Mas vocês escolham aí a fonte que vocês querem, que vocês acharem melhor. Venho aqui no tamanho, para aumentar o tamanho da minha fonte. E vou clicar até achar um tamanho ideal aqui. Eu acho que tá bom esse tamanho. Venho aqui em Maiúsculas e Minúsculas. E vou escolher todas em maiúsculas. A cor da fonte é branca. Clico, seguro e arrasto. E vou posicionar aqui dentro da minha etiqueta. Diminuo o tamanho da minha caixinha. A caixinha de texto, tá? E vou centralizar aqui dentro da etiqueta. Vou diminuir um pouquinho o tamanho. Eu acho que agora tá legal. E vou centralizar aqui. Acho que aqui tá legal. Vou clicar aqui fora. Clico, seguro e arrasto. Seleciono tudo. Venho aqui em Página Inicial e Agrupar. Vou posicionar aqui na minha folha, minha etiqueta. Clico com o botão direito. Copiar. Com o botão direito novamente, colar. Vou ajustar aqui ao lado da outra. Vou deixar esse espacinho em branco aqui. Que é pra eu saber aonde vai ser a minha linha de corte. Colar novamente. E vou posicionar aqui certinho. Colar novamente. Clico, seguro e arrasto. Selecionei tudo. Agrupar. Com o botão direito do mouse. Copiar. Direito do mouse novamente. Colar. E assim por diante. Aí vocês vão acertando aí. Certinho. Vou colar novamente aqui. E eu vou colando de três em três. Clico, seguro e arrasto. Agrupa. Copia. E cola. Vou diminuir aqui o tamanho da peça. da página pra gente poder visualizar melhor. Colo novamente. Até eu preencher toda a minha página aqui. Vou selecionar tudo novamente. E vou arrumar aqui certinho. E vou arrumar aqui certinho. Agora eu venho aqui em visualização de impressão. clico nessa caixinha. E vai abrir essa página aqui. Venho aqui em propriedades da impressora. Vou ver aqui certinho se tá na folha A4. Tá tudo ok aqui. papel normal. Papel normal e a qualidade alto, tá? documento pode ser em alta qualidade. Papel normal. Ok? Dá um ok. E imprimir. Lembrando que o papel que eu vou utilizar aqui é o transfer para tecido escuro. Diferente do que a gente vê aí pela internet, as pessoas costumam usar o transfer para tecido claro. Aqui não. A gente vai usar o transfer para tecido escuro. Então, a gente não vai precisar espelhar essa imagem. Mas vamos imprimir assim mesmo. Tá bom? Então, vamos lá? Tchau. Então, gente, eu imprimi a minha folha. E agora eu vou recortar essa folha inteira em tiras, tá? Eu vou recortar duas tiras só para mostrar para vocês como que eu faço. Não vou recortar todas agora porque senão vai tomar muito tempo no vídeo. E eu vou cortar então duas para vocês verem, tá? Como que é feito isso. Vou posicionar a régua aqui. Eu vou entrar um pouquinho para dentro do preto. Porque eu não quero que apareça a parte branca. Tá? E vou cortar com estilete aqui, ó. Venho aqui embaixo. Entro um pouquinho também e corto. Aqui a mesma coisa. Então, gente, eu recortei duas. E depois eu vou cortar o resto, tá? Vou cortar essas duas só para mostrar para vocês mesmo. Essa daqui é uma fita de gorgurão, tá? Eu escolhi no tom vermelho porque a próxima necessaire que eu vou ensinar para vocês é fazer no vermelho. Então, eu vou colocar essa etiqueta aqui. Então, a nossa tira está assim. Eu vou... Vou tirar essa película daqui, tá, gente? Assim, ó. Eu vou... Eu vou tirar... Eu vou tirar... E eu vou... Fazer aqui na preta primeiro. Vou colocar essa tira aqui em cima. Vou posicionar bem no centro aqui da fita. Vou colocar o papel... Isso aqui é papel manteiga, tá? Vou colocar ele aqui em cima. E eu vou passar o ferro aqui. Cinco segundos. Vou passar mais um pouquinho. Assim, ó. E agora, eu vou cortar aqui. Vou cortar as etiquetas. Assim. Vai ficar assim, ó. Agora, eu vou mostrar para vocês como que eu faço... Um outro jeito que eu faço para pôr as etiquetas. Vou tirar aqui outra... Vou tirar a película de outra tira aqui. Tirei a película. Agora, eu vou cortar... Essa parte branca aqui, ó. Vou cortar certinho aqui... Para que a parte branca não apareça, tá? Então, eu já vou cortar assim. E agora, eu vou posicionar aqui. Eu vou cortar um tamanho da fita. Mais ou menos assim, ó. Um pouco maior que a etiqueta. Mais ou menos... Dois centímetros maior. Vou posicionar ela aqui no centro da etiqueta. Venho com papel... Manteiga aqui em cima. Deixar mais ou menos uns cinco segundos o ferro aqui. Assim, ó. Tá? E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha aí se vocês gostaram. Compartilhem esse vídeo com as suas amigas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.